E vem o Flamengo no campo de ataque! Arrascaeta, mandou pro gol, bateu, não tá valendo mais nada! Tá valendo sim! Mandou pro gol, bateu, golaço! Gol! Do Flamengo! Arrascaeta! Eita para o Flamengo! Na saída de bola, na saída de bola, houve o toque de mão. Não, porque se não tem o toque de mão, a bola não sobra pro De Arrascaeta. E a defesa parou. Exatamente. E a defesa parou, porque o toque foi claro. Mas aí ele faz um gol incrivelmente maravilhoso. E o toque de braço do João Gomes faz a bola parar pro De Arrascaeta. Que a verdade ajuda o Flamengo e o De Arrascaeta a fazer o gol. O gol foi maravilhoso. Golaço do De Arrascaeta. Só que a falta... Quando a bola para no braço do João Gomes... Jogada para Davi Luiz de primeiro, pelo lado direito, para Rodinei. Rodinei avança pela meia-direita, vem segurar o time do Mengo. Caiu bem aberto pela ponta direita, é a Bertão Ribeiro. Dá pra ele, soltou pelo meio, devolveu, soltou pra Rodinei. Fausto Vera vem por baixo, não pega. Rodinei vai sozinho, é atrevido. Colocou pelo meio, a Gabigol, mandou pro gol, bateu na trave. Gol do Flamengo! Gabigol para o Flamengo! Gabigol, 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 Gabigol! Para o Mengão, ele fuzila, bum, clá, clá, bum, 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 bum. Gabigol para o Mengão, antes de entrar. Ela, ela, beija a trave, beija a trave do Cássio, entra, entra, chorando, tá lá dentro. Flamengo 2, Corinthians 0, Pedro Ramiro! E é o gol de quem não sente a pressão. Gabigol domina pela ponta direita de campo. Se desvencilhou da marcação do Balbuena, que escorregou na bola. E bateu de perna canhota no cantinho do goleiro Cássio. A bola ainda beija a trave, mas na sequência da jogada, ela entra na rede. Quebrando um jejum de 5 partidas sem marcar, o artilheiro do Flamengo faz um gol importante. É o gol de número 191, na sua história rubro-negra. Crack Neto, Gabigol. A verdade, um golaço do Gabigol, né? Independentemente da falha do Balbuena aqui, ele tira do Cássio. E o Nelberto pelo meio, pra pitão, linha de fundo, cruzou pra trás. Rasga, Léo Pereira! Conclua, KT. A verdade, ele faz um gol excepcional, um golaço. Não foi só a falha do Balbuena, né? A jogada do Rodinei também, que não conseguiu marcar. E aí, o Vera não consegue marcar. 2x0, um golaço dele, sem condições pro Cássio pegar. E o Flamengo merece, tá ganhando o jogo. No começo do jogo, com 7 minutos, talvez, esse seja o gol, talvez, da classificação. Porque é difícil, como é que a gente vai ganhando 3x0 do Flamengo no Maracanã? Quase que impossível. Olha aí o João Gomes. O João Gomes recolhe pro Pedro. Pedro dominou, tentou ir para a área, perde a bala pro Cássio. E se se arrascar, entra roubou, bateu o golaço! Gol! 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 Do Flamengo! A GASCAETA BARGA A bola bateu no braço do jogador do Flamengo aí Mas sobrou com a camisa 35 o João Gomes Sobrou para a GASCAETA e ele dominou Meteu na gaveta No canto esquerdo alto Tanta meta do Cássimo Arrascaeta, Arrascaeta, Arrascaeta A marca Flamengo Ah, Corinthians a zero E agora Cássimo Arrascaeta O treinamento desse Arrascaeta trabalhando com o Felipe Luiz Felipe Luiz dominou No ponto do jogo mais atrás Trabalha para a curtinha Abra o jogo do brinco para o Davi Luiz Davi Luiz domina Abra para a Rodinei Aqui na ponta Rodinei Acorde tanta jogada para o time do Flamengo 1 a 0 o placar O Mengão Malvadão Da na frente Aqui vem Everton primeiro Enfim a pala para a Rodinei Rodinei tenta a finta Fez a chocada Rodinei E teste para o time do Flamengo Campo e Copa de Marcamba Tem o goleço Gol do Flamengo Gol do Flamengo Ele recebeu E com uma enorme categoria Trouxe para a perna esquerda Cansou de marcar gol Assim no Santos também Lá pela área direita Recebe e traz para a esquerda Botou no cantinho Sem alcance E para o Cássio A torcida do Flamengo Faz uma festa incrível Em todo o Brasil Chora Vamp Chora Vamp Chora Vamp É amigo Chora Vamp Flamengo 2 Vai dando a lógica Vai dando a lógica Eu avisei Flamengo 2 Corinthians 0 E agora Cássio Para toda a torcida Lovegão Para o Gabigol E para mais E fica no chão Se jogou Se jogou na cara do árbitro O juizão falou Que não foi nada Esgrides E quando o jogo Não é para ele Ele começa a dar Um ar de Neymar Começa a achar Estribuxar no chão Rolar Fazer pirueta Quando o jogo Não é para ele Ele faz isso De Paulo Pois é Mas ele é perigoso Ele é perigoso Tem que ficar de olho nele Os volantes do Corinthians Eu acho um pouco arriscado Do Queiroz Ele tem que dar um suporte Mais para o Cantijo Do que para o Yuri Alberto Para o Mosquito E para o Adson Ali na frente Galera que está no Youtube.com Barra Energia 97 Dedo no like Vale um boné Do Energia em Campo Boné exclusivo Do Energia em Campo Da equipe corintiana Dá uma força para nós 7 mil é a meta Dá para dar muito mais Opa A batida Gol do Flamengo Caralho meu Se fez a canagem Da minha cara Pegou na mão Pegou na mão Bateu de fora da área Jogadores do Corinthians Reclamam de toque no braço Arbitragem vai rever O árbitro de campo Não deu Na saída da saída Na saída errada do Corinthians Deu para ver que teve toque no braço Pegou hein mano O De Paula A regra ela fala Olha que quando a bola bate na mão do defensor É interpretativo por parte da arbitragem Quando a bola pega na mão do atacante Tem que anular o lance Se deram esse gol É um absurdo Vamos esperar Porque pegou no braço do João Gomes Na cara Pegou no braço do João Gomes Na cara É claro que pegou Sem clubismo Pegou no braço Vamos ver se o VAR vai chamar Ou vai confirmar o gol Se confirmar o gol Aí tá de brincadeira hein Vamos aguardar Ele tá vendo lá as griles Deu gol Não eu não acredito Juro pra você Aí não Aí dá vontade de sair fora Aí é desanimador Aí é desanimador O jogo não é pra ele Ele começa a dar umas de Neymar né Começa a achar Estribuxar no chão Rolar Fazer pirueta Quando o jogo não é pra ele Ele faz isso De Paulo Pois é Mas ele é perigoso Ele é perigoso Tem que ficar de olho Dá pra Davi Luiz Davi Luiz Na zaga central Perna canhota na bola Solta com Rodinei Rodinei domina Campo de defesa Lado direito Carrega Acompanha Juliano Rodinei Já solta com Everton Ribeiro Junto a linha lateral Lado direito Solta com Rodinei Pela meia direita Carregou Chega a marcação do Fausto Vera Rodinei leva a melhor Carregou Jogou Balboeira escorregou Gabriel bateu É gol do Flamengo Se ferrou Houve um equipe De novo De novo Ai 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 Escorregão Escorregão Do Balboeira É gol do Flamengo É gol do Flamengo É gol do Flamengo É gol do Flamengo